Fala pessoal aqui é o Claudio do canal Notícias de Linux da semana, desktop, aplicativos, gráficos e jogos Antes de começar já quero avisar que semana que vem o Ubuntu 19.10 perde o suporte Então é melhor você se adiantar e atualizar ele, tenho alguns vídeos que explicam como fazer isso Vou deixar na descrição o mais indicado para esse caso, confere lá Firefox 78 é a mais nova versão desse que é considerado um dos melhores navegadores para Linux Não abro mão, nunca me decepciona A versão 78 é de suporte estendido Provavelmente está chegando no Debian e distros mais conservadores nas distribuições de softwares O painel de proteções foi aperfeiçoado e te mostra todas as violações de dados que tentaram contra você Veja em about.protections No Linux mudaram as configurações mínimas Glib C 2.17 Lib STDC++ 4.8.1 E GTK++ 3.14 ou maior Se você estiver com distros mais atuais, não se preocupe Firefox 79 está chegando por aí Mas não deve ser tão emocionante quanto a versão 80 Segundo a lista de discussão dos desenvolvedores em bugzilla.mozilla.org A 80 terá suporte do decoder VAAPI no servidor XORG É, já tem para Wayland, quem quiser usar já pode Mas fica limitado ao Gnome com Wayland Ou KDE Plasma com Wayland Só que o XORG tendo esse suporte Você pode usar em todos os outros desktop environments Que abreviamos como DE O suporte a VAAPI é uma renderização por hardware No caso a placa de vídeo Ajuda a execução de elementos gráficos Apps de navegador E até vídeos Mas esse último Eles estão se redobrando para deixar perfeito O projeto Manjaro 32 foi finalizado Pois é Alguns usuários precisavam desse suporte por alguns anos mais E os desenvolvedores mantiveram até não conseguirem mais É hora de dar tchau Há mais uma distro de 32 bits Manjaro é baseado no Art Linux E o Art Linux já não tem mais versão 32 há algum tempo Os desenvolvedores do Manjaro estavam se redobrando para manter Mas é complicado fazer isso Aos amantes de coisas velhas Eu lhes digo Atualizem-se Desenvolvedores do Fedora estão discutindo A possibilidade de descartar o suporte a instalações por BIOS Legacy É para suportar apenas instalações por EFI Pois é O tempo está passando e muitas placas-mães sem suporte ao EFI estão ficando para trás Mas Ruin e Macos já não usam mais BIOS Legacy por padrão E os desenvolvedores do Fedora querem inclusive substituir o GRUB por SD Se estender boot Para o Fedora 33 já não dá mais tempo Mas praticamente certo de fazerem essa mudança no Fedora 34 ou 35 Amantes de coisas antigas? Atualizem-se Vou deixar uma matéria do site interestingengineering.com Que indica qual sistema o mais adequado para engenheiro de software A gente já sabe a resposta Mas é legal saber os detalhes que levam a essa conclusão Segue o link A AMD publicou firmas para placas AMD Southern Islands GCN 1.0 Com suporte a UVD E o Kiko? O Kiko agora? Bom, agora não Mas o Kiko no kernel 5.9 vai usar essas placas não muito recentes Finalmente processar dados por GPU O processador da placa de vídeo E isso usando o driver de kernel AMD GPU Porque esse tipo de uso da GPU pode ser feito com o driver de kernel Radium Mas esse suporte não vai receber mais atualização Só a AMD GPU agora Essas placas estão dando muita sorte de receberem tanto suporte assim, hein? E o driver VUCA para Linux AMD VLK? Nova versão 2020.q2.6 Roda nessas placas que acabei de falar Até as mais recentes da AMD Essa nova versão adicionou o suporte à extensão VK Google User Type Que já está no Drive RADV e no Nvidia Vulkan proprietário Para que o jogo Path of Exile seja executado Eles não citam o jogo Mas quem acompanha essa Rob Linux Notícias já sabe Mais performance em Ghost Recon Breakpoint e Zombie Army 4 Dead War Resta saber se é em todas as plataformas ou só naquela dos exclusivos Melhora a performance do compilador de Pipeline A versão do Vulkan agora é a 1.2.143 Bem atualizado Testei essa semana ele Deixa um pouco a desejar em jogos fora da Steam por DXVK Instalados com Lutris Eu acho que o maior foco desse drive é o jogo nativo Ou com shaders pré-compilados e inseridos em cache Mas é bom ter por perto Games Alô Rod Linux Rod Hat Rod Linux Bragram Chili Peppers Robin Robin Alô Vou começar pelo Wine Que apesar de servir para muitos programas do Windows rodarino Linux Também serve para jogos Alô E dessa vez teve bastante correções para esses Das 48 correções e melhorias estão GTA 3 Gothic 2 O Lançador Battle.net Dirt Rally 2.0 League of Legends Ashes of the Singularity Star Citizen Path of Exile Divinity Original Sin 2 Nossa Muita coisa Nova versão do Proton GE Killstun 5.11 GE 3MF O Proton do Glorious Egg Roll E ele reabilitou várias funções para que outros jogos possam voltar a funcionar normalmente FAKE DLL FAKE DLL e SECOMP para que Doom Eternal, Detroit e Origin funcionem HIDEWIND EXPORTS HIDEWIND EXPORTS para Final Fantasy 14 funcionar O experimental suporte melhorado ao Easy Antisheat não veio ainda Mas tenha fé que ele vai implantar na próxima Tem riscos de banimento Mas a gente testa com conta reserva Né? Estou pensando em testar essa ferramenta aqui Um script chamado Proton GE Killstun Updater Ele vai baixar a última versão disponível do Proton GE Killstun E vai colocar na pasta da Steam para você Eu vou tentar testar rapidamente em alguma gameplay Fique ligado na Twitch e no canal de games do Serob Linux Sabiam que o Lutris teve nova versão? 0.5.7 Se não chegou ainda, vai chegar nos repositórios de sua distro Várias correções, mas eu achei interessante Foi que resolveram um conflito que o Galeon 9 estava tendo com o DXVK Eu não sabia disso, tentei usar o Galeon 9 nele e não funcionou Larguei de mão Mas vou testar de novo Agora também mais performance em games que usam a API DX12 no Drive R e ADV Esse teste seria interessante fazer Alô? Por falar em DX12, tá uma febre em usar essa API nos games atualmente, hein? Eu acho que tanto a NVIDIA quanto a Microsoft estão trabalhando pesado nisso No momento isso é ruim para nós, gamers Linux Porque o DX12 não está funcionando bem no Linux Muitos poucos jogos rodam e a maioria não muito bem Mas temos alguns desenvolvedores ligados ao projeto VKD3D Hans Christian Arntzen Joshua Aston Que também trabalha no DXVK E o criador do DXVK Felipe Reboulo Estão trabalhando bastante para tentar entregar alguma coisa ainda esse ano Mas acho que só ano que vem para termos algo mais avançado Infelizmente É, Google já tinha anunciado há meses que estava querendo levar o Steam para seus Chromebooks E parece que tem mais dados que confirmam essa promessa Um sistema totalmente virtualizado chamado Borealis Que é baseado no Ubuntu Deve ser a distro que vai trabalhar para dar esse suporte E ela já virá com o Steam instalado por padrão A descoberta foi baseada nesse dado específico É ótimo porque aumenta a quantidade de pessoas que vão usar o Linux para games E esse número acaba parecendo para a grande mídia Assim muitos desenvolvedores vão abrir os olhos de novo para o Linux Além disso, será que teremos algum tipo de contrato da Valve com a Google em relação ao Stadia? Só o futuro dirá É isso aí, semana que vem eu trago mais Cerobe Linux Notícias Obrigado por assistir, compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vou deixar uma matéria do site interestengineering.engineering